Música A UNB e o Instituto Federal de Brasília vão realizar a segunda conferência internacional de estudos da linguagem que vai ocorrer entre os dias 24 e 27 de julho. O tema desta edição é a ciência da linguagem em tempos de crise, privações, rupturas e continuidades. Ficou interessado? Então acesse o site que aparece na sua tela para conferir a programação, saber como se inscrever e ter acesso a outras informações, como os minicursos ofertados, por exemplo. Este foi mais um Informe ONB. Continuem ligados em nossa programação.